Salve, salve galera, meu canal suave galera, então mano, o vídeo de hoje vai ser desafio pra vocês, hein mano Os caras tão pedindo bastante desafio, então, então eu resolvi aceitar o desafio do meu irmão aí, véi Tá na tela aí pra vocês, ó, desafio você escovar o dente com sabonete, véi, ó as ideias Olha o que ele mandou aí pra mim, véi, tirar as graxas do dente, as ideias, né Bora aí ver se eu cumpri então, irmão, tamo junto aí, bora pro desafio aí, galera Nossa galera, desafio então aqui é escovar o dente com sabonete, nossa senhora, quem que faz isso, véi Então vamo aí, então Nossa galera, passei, não precisa Vamo lá então Tchau Kurã Você quer tudo? Tchau Páör Páör Pra ver E aí A A Olha como vocês podem ver, está até a marca da Scooby nela Nossa, mano Nossa, galera, esse desafio foi foda, hein Deixa o like por esse desafio aí E compartilha com seus amigos E se inscreva no canal aí, mano Não esquece de se inscrever no canal aí Tamo junto aí, irmão Esse desafio foi cumprido, hein, caralho Tamo junto, irmão É nóis E deixa mais desafio aí no comentário Comenta aí, galera Deixa mais desafio pra mim aí Que eu vou fazer Vou escolher uns aí Eu vou fazer, pode crer É nóis, tamo junto Deixe seu like E se inscreva no canal Falou, galera